Olá, cês tão bão? É isso aí, estamos aqui pra mais um vídeo do Guigão, é isso aí, que Deus abençoe a sua vida meu querido, minhas queridas, as meninas desse canal do Guiga, link do Discord na descrição é importante que você esteja no Discord, porque é lá onde aparecem as primeiras promoções e eu te convido, você que não é inscrito, a se inscrever no Guiga, pior que tá, você não fica porque você vai estar se unindo à maior comunidade gamer em prol de promoções do Brasil é isso mesmo, já falei do Discord, o apoia-se tá na tela, se puder jogar, se puder e quiser jogar uma pratinha pro Guiga gosta do meu trabalho? Quer dar um algo a mais pro Guiga? Quer dar um agafo? Quer dar um carinho? Joga a pratinha, cara, a partir de um real, dando com o coração, eu recebo com gratidão que Deus vai te dar dez vezes mais, você vai estar contribuindo com o meu trabalho e ao mesmo tempo me ajudando a sortear produtos nas nossas lives, beleza? Estamos aqui e vai ter live hoje, às 19 horas eu te espero e vai ter o sorteio de um crédito de 40 reais pra você torrar com qualquer jogo que você quiser da Steam é claro, é óbvio, é lógico que você tem que ter uma conta da Steam tem que ser inscrito no meu canal e vai ter que estar na live porque o cadastro vai ser feito na hora da live, tá? Bom, qualquer joguinho até 40 reais você pode comprar ou pode fazer combo você pode comprar dois jogos de 20 reais, três jogos aí de 13 reais qualquer produto que você comprar na Steam até 40 reais já tá valendo, beleza? É isso e eu te espero hoje mais tarde na live do Guiga às 19 horas você não pode perder é isso e estamos aqui na Concordia, misericórdia, tô brincando Concordia é uma empresa séria, cara é uma empresa que tem o RMA, assistência muito respeitável uma empresa que a gente tira o chapéu pra assistência estamos aqui com um monitor 144 Hz, tá? com FreeSync ele tem 2ms, não é 5 estrelas, né? a tela é 23.6 polegadas ele é bivolt por 1.062 reais é um preço que não é dos melhores, tá? para a Concordia ela tava vendendo isso, acho, a 988 a tempos atrás aí que a gente trouxe pro canal já tem um tempinho isso já não é um preço que eu acho maravilhoso mas saiba que se você quer uns 144 Hz na data desse vídeo tá sendo o mais barato que a gente encontrou em termos de qualidade é uma qualidade ok não vou te falar que o bichão é maravilhoso e nem que é sensacional mas é uma qualidade ok, justa, né? não é um produto ruim, não, tá? a gente tem aqui também na Kabum-Bumbum o ozone, tá? também 144 Hz, 1ms com ajustes de altura é por 1.300, olha a diferença então a diferença é de 238 reais uma diferença bem puxada, né? a vantagem do ozone é que ele vai ter o G-Sync e FreeSync e tem a HDR, tá? são as duas diferenciais dele com relação a o Concorde o Concorde já só tem o FreeSync o G-Sync já não tem e não tem a HDR esse aqui só vai ter o HDR, FreeSync e G-Sync, tá? mas esse preço eu não gosto dele não porque vira e mexe ele tá por 1.200 esse preço aqui na Kabum também é estranho na minha opinião tem também, cara, o Acer que era o queridinho do Giga que eu falei que tava barato na Black Friday tava por 1.100 reais eu falei compra vai subir, vai aumentar o preço preceu por 1.200 na Kabum no cartão e até 12 vezes, né? vocês lembram disso? eu falei compra porque tá barato vou aumentar aí ó, o bichão aumentou só um pouquinho foi pra 1.466 no cartão 1.320 à vista foda, né, cara? ele é um 165 Hz 0.5 de MS tem FreeSync tem HDR tem tudo mas o problema é que o preço tá com tudo também, né, cara? não dá e se você quiser comprar o bichão aí pela Amazon no cartão sai mais barato 1.397 e aqui 1.466 e até mesmo à vista, né porque aqui já tem até o frete então dependendo do frete já vale a pena comprar na Amazon tem também o Ozone de 24 polegadas ó o G5 FreeSync 240 Hz o MS bem agressivo esse aqui de longe é o meu melhor custo-benefício de todos os monitores que eu te mostrei esse Ozone 240 Hz é o melhor custo-benefício de longe né, de longe porque ele tem uma taxa de quadros absurda, né tem o HDR também tem FreeSync e G5 tá vendo? seria o nosso melhor custo-benefício e a Ozone é uma marca muito confiável muito boa te dá 2 anos de garantia sua variação top é coisa 5 estrelas mesmo entendeu? quem puder esse seu dinheiro der comprar esse monitor cara, é o melhor que a gente tá tendo no momento tá? 1.500 reais é um preço muito justo para um monitor de boa qualidade 240 Hz esse tipo de monitor também de altas taxas de frames é mais voltado para o gamer competiu mas como ele tem um HDR até a pessoa que gosta de games com foco na campanha na história vai se dar bem eu tipo super recomendo eu só não vou comprar pra mim que eu tô apertado se eu não tivesse apertado eu compraria cara porque o preço tá legal né show demais e assim custo-benefício absurdo né cara absurdo é isso aí pessoal eu te espero na minha live hoje às 19 horas você não pode perder que Deus abençoe a sua vida se inscreva no Guiga Pior que Tá não fica deixe seu like comente compartilhe fique à vontade um abraço é nóis e até tchau tchau tchau